Feliz Jerusalém, meu lar em que almejo estar Sentir a calma em glória ali e teu prazer gozar Rolar feliz de amor e paz, jardim sem outro igual O teu fulgor de glória e luz jamais viu o mortal Jesus em breve irá voltar e a paz do lar de além Irá então em ti reinar meu lar Jerusalém Irá então em ti reinar meu lar